A Tua Paz A Tua Presença vem pra me fortalecer É a grande minha vontade de te sentir de novo Não faço as coisas por algo em troca, mas sim por meu prazer Sempre acreditei na Tua herança Onde reina o amor, nele tudo se alcança A vontade de te seguir é o desejo de todas as estações Contigo vou, sou o melhor Se do meu lado está essa minha fé vai muito além do que se imagina Contigo vou, sou o melhor Se do meu lado está essa alcança mais altura dos céus e até mesmo um paraíso A Tua Presença vem pra me fortalecer É a grande minha vontade de te sentir de novo Não faço as coisas por algo em troca, mas sim por meu prazer Sempre acreditei na Tua herança Onde reina o amor, nele tudo se alcança A vontade de te sentir de novo A vontade de te seguir é o desejo de todas as estações Contigo vou, sou o melhor Se do meu lado está essa minha fé vai muito além do que se imagina Contigo vou, sou o melhor Se do meu lado está essa alcança mais altura dos céus e até mesmo um paraíso Se do meu lado está essa alcança mais altura dos céus e até mesmo um paraíso Yeah! 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 Contigo vou, sou o melhor Se do meu lado está essa minha fé vai muito além do que se imagina Contigo vou, sou o melhor Se do meu lado está essa alcança mais altura dos céus e até mesmo um paraíso Oh, yeah! Yeah! Oh, yeah! Yee-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! Dang! Nowa сек aade-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh!